E aí DC Zona Sul, lançamos a Dora Pedralda, hein, moleque? Jura na tudo, 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 jura na tudo Mudeu! Aê, caralho, porra É assim, porra É assim, caralho Aquece, aquece, aquece Aquecendo, vem aquecendo Aquecendo, vem aquecendo É o pique novo Aquece, aquece, aquece Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo É porque foi vindo casa E vai valhar minha missão Na hora que o moro come, já tá de pé no plantão Quando o fojo toca, esse é fota Fudeu! Jura na fuga Aqueci, 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 vem aqueci, vem aqueciéndo Aqueci, vem aqueciéndo, é um pique novo Tem porque bandido cansa e vai falhar na missão Na hora que o goro come, passa de pé no plantão Quando o goso toca, esse é foda Quando o goso toca, esse é foda Quando o goso toca, esse é foda O brabo do Youtube